Olá gente, eu vim aqui fazer esse vídeo para te orientar sobre seu filho, sua filha, que é adolescente ou ainda na idade de 16, 17 anos, para que você vá no colégio buscar ele, ver com quem ele está conversando, de uma forma suave. Vá lá no colégio buscar seu filho, se você pode ir buscar, vá buscar, porque quando o adolescente sai da escola, ele nunca sai só, sempre sai acompanhado com um grupozinho. Então basta saber quem é esse grupo, com quem ele está andando, porque dentro das escolas hoje, não todas, mas em muitas, está tendo pessoas vendendo droga, influenciando os adolescentes a usar drogas. Então esteja de olho no seu filho para que ele não venha se perder, porque depois que se perde, é uma situação muito difícil. Eu trago aqui essa informação para você. Obrigado por ter nos assistido. Curte e comenta aí nosso vídeo que eu faço sobre família. Eu falo muito aqui sobre família. E hoje eu estou falando sobre o jovem na escola. É uma realidade, é difícil, mas é uma realidade, as drogas hoje dentro das escolas. Há muitos aviãozinhos, jovens, adolescentes, influenciando um ao outro. Olha com quem seu filho anda, o que conversa, porque a situação é assim. O povo mau, usuário de droga, que anda na criminalidade, pessoas que andam fazendo coisas erradas, eles têm raiva de quem anda certo. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de fulano, não suporto aquela pessoa. Geralmente porque são pessoas má, as pessoas má, ruim, eles não gostam das pessoas de bem não, as pessoas boas não. Então, esteja lá presente, vendo seu filho, buscando na escola. Terminou, manda ele dar uma mensagem, é sair da escola, está saindo agora, para você ir lá buscar. Isso é muito importante. Obrigado, comenta e curte aí nossos vídeos. Deus te abençoe, onde quer que você esteja. Obrigado, comenta e curte aí.